Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur, e hoje pessoal estamos no Minecraft Mega Cidade. Então gente, hoje a gente vai lutar com o Bastion. Aqui ó, é pra uma farm futuramente aqui. Eu me equipei aqui, eu achei uns doze mineiros e doze ferro que acabou né, no vídeo passado. Perdei meu kit completo de ferro, senão até ó, tá sem ferro. Doze e doze ferro tá aqui, eu organizei os paus, um pouco aqui as armaduras, ferramentas e os blocos. Então, bora lá. Pra caso eu caia de uma queda alta, vou tomar menos lanche, caso eu acerte o bloco de fardo de feno. Então, bora lá. Tô levando quarenta pães. É, e o capacete de ouro. Pra eles não me atacarem, só que se eu bater nele, eu pegar o pau deles. Porém que tem aqueles porcos. Eu tenho que ter só aqueles piglins baterem e eliminarem o porco. Que é forte também. E acaba fazendo que o deserto de piglins fique poucos deles. Eu deixei esses lápis de lazuri, aqui, pra eu minerar com vocês. Eu achei outros de um monte de ouro. Um caverna em procura de ferro. Aí na volta eu pego aqui. É, eu tô andando. Ouro. Ah é, eu também. Ouro. Mas eu tô com capacidade. Ok. Não vai, ah, não vai fazer. Vai ter que ir pra cima mesmo. Deixa eu tirar. Tomar com o resto por causa que dá mais dano. Essa de ouro não adiantou de primeira. Vamos invadir abaixo. Aqui é grande demais. Aqui é grande demais. Não tem porta? Tem que ter levado ouro sem ser. Capacete. Pra fazer trocas. Foge, foge, foge. Entra, entra. Que louco é esse? Pedra negra dourada. Deixa esse... Uma copia ali. E esse? E esse? Vai salto. Daqui a pouco ele deve tá aqui. Aqui tem bastante ouro. Aqui tem bastante ouro. Um desse. Cadê? Aqui um inteiro e um dentro. Dentro. Não tem nada. Não tem nada. Já tô ouvindo barulho deles. Não tem nada deles. Eles tão em cima de mim. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ninguém tem nada. Achei Deixa eu descer Aqui não tem Descer mais Etherrack E por aqui debaixo Mais um Etherrack E ali tem um Ah, é a saída Aqui Vamos descer Tem esse lado também Agora Netherrack Eu vou subir então Esse lado só está encontrando Netherrack Aqui em cima também Ah Saída Ah, eu acho que esse não é o Brute Agora todo mundo vai me atacar Não sei que eles atacavam, mas era só o Brute É ótimo Quarks? Quarks? Vamos pegar Vamos pegar Vamos deixar mais durabilidade Para a picareta Não Doce Pfff 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 Minha ademis Oque tem atrás aqui? Pfff 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 É a cama mesmo Só tem isso? Não deve ter mais coisa Só tem só isso Vou pegar essas lâmpadas De ferro mesmo Que gasto mais Mas que uma combi Ali é tipo o centro Que gasto? Daqui que eu vi o porquinho O que é isso? Só, 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 só Isso Grível Isso Respirando Diferente O que é isso? Eles não tão me atacando Depois eu dou ouro pra você Eu tô sem ouro Ele aceita Deixa eu ver o que ele vai dar Depois eu pego um ouro Sumiu com o machado Sumiu Eu tenho nada em troca Eu tenho nada em troca Eu tenho nada em troca Vamos cuidar pra não bater neles Não bater neles Muita 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 Eu caí não. Aqui, estou presa. Matou, 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 matou Matou Matou, matou, matou Matou Consegui Aqui Tem mais Ali em banho Quero saber Os blocos de ouro que tem no baixo Umas sandas Não acho essas sandas Podia trazer ouro Calma, eu vou sair daqui Aqui Ta saída e saída Ta monte a saída Aqui não Aqui Não achei tanta coisa Não achei tanta coisa Só os itens Dura Agora não caem muito aqui O mini... Oh! Strider Não Assim que eu tinha isso Pra mamar Aí eu tenho um botão no criativo Daí eu copio o bloco Aí eu pego, né? Se procurar Aí aqui se eu tenho um bloco no inventário Muda automaticamente pro bloco Deixa eu entrar no bloquinho E aí Assim... pepita tô sem madeira voltar pra base e trocar com eles vê o que eles estão e 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 agora é só eu subir tudo lá pra cima e 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 eu pego a de ouro e puta e Vamos descer tudo Chegamos Esse bichinho Que foda Mata Mata Ele está aqui em cima Tem outra máquina Vou sair Aqui Aqui E agora para subir Deixa eu pegar um pouquinho Vou subir agora aqui Vamos Passo para cá Aqui Vamos Vamos O que você deu? Ouro 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 aqui Primeira troca no celular foi couro Acabou Os meus Meus Ouro Só que aqui Tinha ouro Os plo A sala com os plo Certas baixões tem Mas nessa não teve não Um Um Ouro Um Ouro Um 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 Aquim de... Aqui é algum arco, não me ataca agora, não me ataca. Vou ter que pegar um Strider depois. É, pra eu passar. Vou voltar pra casa. Tinha tanta coisa no baixinho. Passo aqui, 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 aqui. Vou pra cá, aqui. Vou pra lá, vou pra lá. Solta. Vou morrer. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.